Simbora então galera, vamos para o primeiro jogo de hoje Não, o nome é zumbi alguma coisa, não sei Esque Estampes de zumbi rebel wife de la paul fosse Olha como é da cadeia 2 Sabe que eu estou sozinho da cadeia, sozinho Easy, normal, normal, game que nós gostamos de normal Filme? Eita, pulou sem querer Eita gente Aperte aí para atacar Vrauzio, oh, toma Save Johnny Entendi, então eu sou um zumbi, vou ter que passar cenoura No geral, que beleza Isso é nozenta O que é isso gente? O que é isso gente tem que passar por aqui? O que é isso gente tem que passar por aqui? Beleza, vamos agora Siga você agora Oh, a câmera com a câmera Que isso zumbizão pula muito Vral, oh You get around pretty well for someone with a gaping hole in his stomach If you like If you like, we can visit Punchbowl General Hospital and have that looked at Oh, but there's so much to see first Come along There seems to be some kind of commotion down the street Never a dull moment in Punchbowl Let's go have a look Good morning, officers Good morning, guide bot All right, buddy You're coming with us But officer, we just started the tour The tour's over We don't want a sick bum in an ugly tie Walking around on opening day stinking up the place Nor do we actually want to touch that guy Exactly So we're just going to stand here Nice and quiet And you are going to get in the back of the squad car And we'll all be happy Well, I won't be happy We're waiting Tap, tap, tap I guess you don't have any choice I'm trusting you to do the right thing here, buddy Fazer o que? Pra matar os guarda? Vou matar não, os coitado You better get a move on before we get Então, você fica... Tap, tap, tap This isn't funny O jogo te obriga That's not... I gotta stop... Hey, stop... Choking me Oh, que máscara Ver a zumbi zero ao vivasso Oh, vamos, time Vamos, time Vamos, time Freeze Don't move You're surrounded Hey, hands where I can see them Hum, sai peidando, geral Opa, lancha aqui, lancha Lancha aqui, ó Sabe, come no estilo, tu viu Cara, come no estilo O primeiro lá Tá bom roubar um carro aqui, roubar um carro Eita Menino tá nervoso Qual é o meu brilhinho, vai Ah, tá Uau, que... Uau, que... O que? Ah, tá Ah, tá Quer empurrar o zumbi? Hum, ah, tá Hum Entendi O outro preso lá no carro lá Meu amigo Gostaram do jogo? A zumbi zero não tem hora pra sair Onde está todo mundo? Meu amigo, você é o primeiro, hein O que? Oh, 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 oh Vou passar a cenoura aqui não Ou opa, leitou? Não, 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 não Não, 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 não Vou passar cenoura e tomar Ah Vou matar os caras e comer Deixe isso ser um sonho! Cara, você mata isso também no combiço. Use on me, bastard! Estou saindo daqui! Eu vi um deles! Eu vou te mostrar o que! Dribla! 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 Eu vou te mostrar o que! Você dá pra você! Caralho!